Hoje, 5 de agosto, o Brasil comemora o Dia Nacional da Saúde. A data foi escolhida em homenagem ao médico Oswaldo Cruz, que nasceu em 5 de agosto de 1872. A Constituição Federal de 1988 declara que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos e de todas. E que para se ter saúde, é preciso ter vida digna com garantia de acesso à alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e outros bens e serviços essenciais. Para fazer valer esse direito, foi promulgada a Lei 8080 de 1990, que cria o SUS, o Sistema Único de Saúde, bem como outras leis complementares que asseguram o direito universal e igualitário de todas as pessoas às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Mas diante da desistência ou inexistência do serviço, da falta de transporte, do número restrito de vagas para o atendimento, da discriminação, muitos sofrem com esse grande descaso. Esse é o retrato da nossa saúde que discutiremos no NBlog de hoje, que começa agora. E para debatermos o assunto de hoje, contamos com a presença da presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria das Graças, e do blogueiro João Matheus Feitosa, do blog Políticos do Sul da Bahia. Boa noite aos dois, é um prazer tê-los aqui. Tudo bem, Maria? Tudo bom, Tom. Matheus, boa noite. Boa noite, Tom. Boa noite, Maria e telespectadores. Bom, como já dissemos, 5 de agosto, o Brasil comemora o Dia Nacional da Saúde. O retrato da saúde da Itabuna, isso a gente não pode deixar de fora, é preocupante, não é? Muito preocupante. O que poderia ser feito, Maria das Graças, para reverter esse quadro aí? Bem, Tom, hoje, na realidade, é um dia de reflexão, de muita reflexão. Eu acho que, para mudar o quadro que está aí, essa calamidade que está instalada na saúde, eu acho que é a participação da população. Acho que as pessoas precisam compreender que essa saúde, esse sistema único de saúde, principalmente o SUS, é do povo brasileiro, pertence a cada um de nós. Eu acho que é preciso ações mais concretas, é preciso que haja uma preocupação, de fato, por parte da gestão, seja municipal, estadual ou da gestão mesmo do Ministério da Saúde, estar percebendo que não cabe mais essa prática em cima das ações de saúde, essa prática de menosprezar, de estar diferente às propostas que a população tem. E um dos exemplos que nós temos para que essas ações sejam de fato efetivadas são as conferências de saúde. As conferências de saúde são espaços onde as pessoas, toda a população participa, e ali a população traça as diretrizes para a política de saúde. Compete apenas aos gestores observar o que está nas conferências, que ali estão os anseios da população, e colocar em prática aquilo. Eu acho que é preciso haver mais respeito pelas pessoas. É preciso que cada um possa estar, ou cada um gestor, possa estar ouvindo o clamor das pessoas, porque quem sente é o usuário que está na ponta todos os dias, precisa de um atendimento, ele não tem acesso. E é complicado quando você vê um usuário colocar a sua angústia, colocar a falta de atendimento que ele está tendo, e você vê alguém dizer, não, não está assim, não é dessa forma. Isso é um desrespeito com a população. Eu acho que é preciso, esse respeito tem que estar concretizado. E a população precisa perceber, visualizar essas ações que não conseguiu ver até agora. Então, eu acho que nesse momento, hoje, o Dia Nacional da Saúde, eu acho que é um momento de reflexão por parte dos gestores, e um momento de reflexão por parte da população. A população tem que fazer valer seus direitos também, tem que ir à luta, tem que cobrar. Porque enquanto nós ficarmos em casa, de braços cruzados, achando que as coisas vão vir gratuitamente, não vai vir. Porque tudo que nós tivemos até hoje foi baseado em uma luta. E está na hora da população acordar e perceber, tomar posse desse patrimônio, que é o sistema único de saúde, que pertence a cada um de nós. Saúde para todos, Bateus. Parece que só está isso na Carta Magna, de 1988. Como é que você analisa isso? Na teoria, sim, mas na prática, só quem tem condição financeira boa, que tem um plano de saúde, ou tem condição de pagar um hospital particular, que tem uma saúde de primeira. Caso contrário, quem é pobre, quem não tem essa condição, acaba sendo prejudicado pelo péssimo atendimento do sistema único de saúde. Que o problema não vem de hoje, desde o seu início, entendeu? Então, vocês veem que a população pobre acaba sofrendo, muitos casos sendo atendidos em corredor de hospital, muitos casos não sendo atendidos por ser de outro município, tem até casos em cidades do país que pessoas ficam, saem do interior para a capital e vão no hospital e não tem vaga, vão no outro hospital e não tem vaga. Acabam morrendo na ambulância por causa da falta de vaga. Então, isso é um problema muito complexo, que passa pelos governantes e também tem um problema da corrupção, que acaba também atrapalhando o bom atendimento do SUS, entendeu? Então, a política e a corrupção acabam prejudicando isso. Filas quilométricas, pacientes que morrem nas filas dos hospitais e clínicas. Recentemente, a Polícia Federal, esta semana, realizou a Operação Susto e algumas clínicas em Léus, são acusadas, inclusive, de fazerem cobranças de procedimentos que já são de interesse do próprio SUS, que o SUS já cobre. E essa operação será estendida, segundo a própria Polícia Federal, para outras cidades aqui da região sul da Bahia. Como é que vocês veem isso, Maria? Olha, Tom, essa é uma prática que acontece. Então, o usuário chega precisando de um atendimento. Mas ele está em uma emergência, ele está ali precisando de um atendimento de forma imediata, para cinco, dez dias. Ele diz, olha, eu só tenho vaga para daqui a dois meses. Naquele momento, a proposta, olha, tem para daqui a dois meses, mas se você pagar essa taxa, você tem acesso imediato. O indivíduo está ali, precisando de um atendimento, ele paga, por conta da sua necessidade. E é um erro. É um erro porque aquela clínica, aquele estabelecimento de saúde, ele vai receber duas vezes. Vai receber o sistema único de saúde e vai estar recebendo duas vezes do próprio usuário. Então, assim, isso é um crime. Isso é um crime, está claro. As pessoas têm que denunciar isso. E para que isso não se amplie mais, para que isso não avance mais, as pessoas têm que denunciar. E toda vez que fizer isso, pegar nota, anota. Eu quero uma nota de que eu paguei. É uma forma de provar. É uma forma de provar. Você pega uma nota e diz, olha, eu quero comprovação de que eu paguei, esse valor. Porque não pode. É um absurdo isso. O conselho já teve alguma reclamação em relação a alguma clínica dessa em Itabuã? Sim. A gente teve reclamação. E reclamação também de, nesse momento agora, de oferta de procedimento nas mãos de algumas pessoas. O determinado profissional, ele é cirurgião. E aí, como é um momento político, aí o indivíduo que é candidato futuramente, ele tem o controle do agendamento daquele médico. Então, ali só marca o exame, o procedimento, com aquela pessoa. Então, assim, outra situação é, exames rotineiros estão nas mãos de alguns vereadores. Não são todos. Mas existe uma ou duas pessoas, três, que têm esse controle. Nós temos essa denúncia, estamos cada dia mais averiguando, indo, tentando... Porque a gente não pode simplesmente dizer, olha, ouvimos a denúncia e é verdade. Não, o conselho, ele recebe a denúncia, ele vai averiguar. Então, isso também é irresponsabilidade. Isso não pode acontecer. Mas tem um tabuã que todo mundo sabe que tem um vereador que todo dia de manhã, às 5h, 6h, está na centro de regulamentação, marcando o exame. Está com uma quantidade nova e marcando, entendeu? Mas ele pega a fila mesmo? Não. Já tem as pessoas que... Funcionários do órgão. Isso, ele tem o controle. Tem carta aberta dentro da Secretaria de Saúde. Mas isso é legal, Maria? Não, é legal. Primeiro que o vereador não está aí para isso. Ele não está aí para agendar a consulta. Isso aí é super errado. E aí a Câmara de Vereadores também poderia agir em cima desse vereador. E aí o conselho, nós já tivemos umas duas vezes... Isso é uma forma de angariar votos também. Isso. Ele conseguiu se eleger sem mandato através disso e continua com o mandato fazendo. Isso é um erro. Porque a Secretaria de Saúde tem que ter esse controle. Ela não pode deixar nas mãos do vereador o agendamento. Você tem essas denúncias lá, nome de vereador, tudo isso? Temos. Nós temos essa denúncia, nome de vereador. E qual é o procedimento quando o conselho recebe essa informação? Olha, nós tivemos por duas vezes, tanto na Policlínia quanto na Central de Regulação, de manhã cedo, uma pessoa que não é conselheiro, mas que nós colocamos justamente para estar vendo isso. Então, nós visualizamos, já estamos com isso em mão. Já fizemos uma denúncia na própria reunião do conselho ao secretário de saúde, porque está sob o controle da regulação, é do município, esse vereador consegue agendar os exames na regulação do município. Então, assim, a gente precisa deixar bem claro para as pessoas que estão lá. O vereador chegou na porta da Policlínica ou na porta da regulação, ele não tem nenhum direito de chegar dentro internamente, junto com a coordenação, a direção da regulação, e agendar suas... Porque imagina a situação, Tom, tem pessoas que chegam lá 4 horas da manhã, ficam na porta, sofrendo. Nós mostramos, inclusive, aqui. Aí chega o vereador, bonitinho, 7 horas, acaba pegando as vagas, que era a pessoa que chegou 4 e meia. A pessoa vai embora, só pode vir no outro dia, e tem casos que alcançam a cota e só pode vir no outro mês. Bom, é justamente isso que eu perguntei, esse procedimento. Vocês denunciam isso ao Ministério Público? Qual é o procedimento final aí? Sim, nós estamos agora recebendo uma comissão do Conselho Estadual de Saúde, que nós falamos naquela reunião da semana retrasada, que nós não íamos deixar apenas em mais uma reunião. A gente está tomando ações agora concretas em relação ao controle social. Nós já temos uma parceria com o Ministério Público, tivemos com a doutora Tiara por duas vezes, o doutor Clodoaldo anteriormente por várias vezes. Então nós estamos começando agora a formular isso para denunciar mesmo, o Ministério Público Estadual, o Federal, e denunciar o Ministério Público, porque o município precisa regular em relação a isso. Então essa é a saúde pública que nós estamos vivendo hoje. A gente não pode pensar em saúde pública sem entrar nas mãos de um poder, que é o legislativo, ou sem entrar nas mãos de algumas pessoas, porque tem pretensão política. Eu acho que tem que tirar essa cara política, política partidária da saúde pública. Eu acho que é preciso dar um salto nisso aí e colocar a saúde pública como direito do cidadão, como direito do povo. Eu acho que no momento em que cada um refletirmos em relação a isso, as coisas poderão mudar. É um desrespeito à população, esse representante do legislativo, representante do povo, ele está desrespeitando a população que o elegeu, porque não se faz política com a doença, com o problema de saúde dos outros. Não se pode fazer política com isso. Enquanto o vereador consegue chegar em uma unidade dessa e marcar o exame de facilidade, alguém morreu porque não conseguiu agendar um determinado exame e quando teve o resultado da sua patologia, já estava em fase terminal. Então, isso tem que haver respeito. Tem que haver respeito por isso, pelo problema de saúde dos outros. Intidamente, ele está cometendo peculato. Perfeito. Dia Nacional da Saúde, esse é o assunto que nós estamos debatendo hoje aqui no NBlogs. E você pode, inclusive, acessar o nosso site, recordnewsonline.com.br, clica lá, fale com o Tom, você pode mandar para cá a sua pergunta, a sua sugestão, como é que você está vendo o programa, como é que você analisa também essa questão da saúde a nível local e a nível também nacional. Agora, só para esclarecer, Maria das Graças, quais são as verdadeiras atribuições do Conselho Municipal de Saúde? O que faz esse conselho? Bom, Tom, o conselho, ele é um órgão permanente, ele é deliberativo e ele propõe estratégia para a política de saúde do município. Ele é propositor, ele não executa. Às vezes as pessoas confundem, mas o conselho não fez. O conselho tem um certo limite de ação. A gente delibera, propõe. O município, a Secretaria de Saúde, no caso, não acata as proposições ou as deliberações. Nós temos instâncias superiores a nós, nós temos instâncias superiores, nós temos que estar sempre em contato com o Ministério Público, com algumas instituições que são de controle, como Departamento Nacional de Auditoria, para estar colocando. Olha, o conselho traçou dessa forma, mas o município não cumpriu. É obrigação do gestor municipal, é obrigação dele, discutir toda a política de saúde dentro do município. Infelizmente, isso não acontece muitas vezes. Na maioria das vezes não acontece. Às vezes o gestor faz a política lá, ele cria sua estrutura política dentro da área de saúde, implementa, coloca para funcionar, e o conselho só sabe depois. É um erro, porque qualquer recurso que o gestor, que o município receba, primeiro ele tem que passar pelo crivo do conselho. Eu acho que é um espaço importantíssimo, um espaço de conselho de saúde, mas para ele estar fortalecido, ele precisa da participação da população. Não se faz conselho de saúde, não se faz controle social, apenas com conselheiros, mesmo porque os conselheiros estão lá, não representam a si próprio, ele representa uma entidade, ele representa a população em geral. Ele tem a obrigação, o conselheiro que está lá, ele tem a obrigação de atender os anseios da população, de discutir aquilo que vai melhorar a vida das pessoas. E muitas vezes as pessoas não compreendem o papel do conselho, e dizem assim, mas o conselho está fazendo política partidária, mas o conselho está agindo contra a gestão. Não é, o conselho não age contra a gestão, o conselho age em favor da população. É diferente. A gestão já tem quem está agindo por ele, a gestão tem toda uma estrutura. A gente vê que parece que há um embate, não é, Matheus? Entre o conselho, o municipal de saúde, o executivo, fica parecendo uma batalha política. A cidade do Porto de Itabunda é normal, quando você manifesta contra o governo, já é estigmatizado de oposição. E isso é normal. Isso acontece muito com o conselho, não é, Matheus? Acontece muito, acontece muito mesmo. Nós já fizemos, nós tivemos que ir até a Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, para deixar bem claro para o gestor que a gente não é só o conselho. Nós temos outros espaços que são respeitados. Nós temos outros espaços que respeitam o controle social, respeitam o conselho. Mas, assim, Tom, é importante que a população participe, até para cobrar dos conselheiros que estão lá, representando, cobrar dele que ele tenha atitude de conselheiro. Isso é importante. Nós temos no conselho, Matheus, segmento do gestor, segmento dos trabalhadores em saúde, e a maioria desses representantes dentro do conselho é representante da sociedade civil organizada, representante dos usuários. Porque no controle social tem que haver essa paridade. Sociedade, usuário tem que ter maioria. Justamente até na hora da discussão, ele ter como... Então, não cabe um conselheiro chegar lá e estar lá defendendo algo que não venha a beneficiar a população. É óbvio que, se a gestão tiver tudo ok, se tiver tudo funcionando bem, não tem por que o conselheiro dizer assim, ó, vamos brigar, vamos dizer que está errado, só apontar porque nós somos controle social. Não é isso. A gente diz que está errado quando realmente está errado. Quando vocês veem o conselho de saúde se pronunciar que uma política de saúde do município não está efetivamente sendo efetivada da forma que deveria, é porque realmente o conselho buscou antes. Nós temos todas as normas, as diretrizes traçadas pelo Ministério da Saúde, porque para o município ter acesso a uma política... Um exemplo, programa de saúde mental. Para o município ter os CAPES no município de Itabuna, ele informou ao Ministério da Saúde, ele fez um projeto e disse que estaria capacitado para ter essas três unidades de CAPES, de Centro de Atenção Psicossocial. Houve toda uma avaliação também. Houve toda uma avaliação da capacidade do município, o porte do município. Aí hoje você chega e vê o município com CAPES daquela forma. Isso que nós mostramos. Que permanece o mesmo do ano passado quando nós mostramos aquelas fotos. Mas a informação que eu tive, inclusive da direção do CAPES, da saúde, de que aquele prédio está passando por reformas. Mas não tem como manter as crianças. Aquele prédio não tem... Primeiro, é CAPES infantil. Você tem que ter uma estrutura para dar condição à criança circular e também dar condição à criança se ela se inserir num contexto social. Então, não adianta reformar e não ter estrutura para funcionar mesmo. Acompanhamos a denúncia que nós mostramos. Acompanhamos. Muito boa. Nós fizemos isso ano passado com vocês, com a participação de vocês também no CAPES 2 e no CAPES AD. Então, permanece a mesma coisa, Matheus. Não muda. Você passa ano e ano e você vê que as coisas permanecem da mesma forma. Quando o conselho discute, diz, olha, está errado, eu disse, não, mas o conselho só quer brigar. O conselho só está aqui, não é. O conselho, além de fazer denúncia, ele também propõe. Parece que você é um calo no sapato do gestor público. Parece dessa forma, mas não é, porque está errado. Itabuna não tem uma política... Até hoje, essa gestão não apresentou qual a política de saúde que ele tem para o município. Porque, normalmente, você vê a cara da gestão a partir do momento. Então, você não tem uma política de saúde. Muito bem. Nós vamos continuar com esse tema Dia Nacional da Saúde, que é hoje, hein? 5 de agosto. O N Blogs vai para o rápido intervalo e volta já, já. funcionários das prefeituras de Itabuna e Coaraci. Atenção, hein? Façam já seu empréstimo no Alcifcred. Não esquece esse nome, gente. Alcifcred. Cobrimos qualquer oferta da concorrência, hein? Compramos sua dívida de qualquer banco. Isso mesmo. Já estamos trabalhando aí com as prefeituras de Itabuna e também Coaraci. Visite nossa loja e ganha um lindo brinde na hora em Itabuna, na Praça Dami, número 52. O telefone é 3613-2287 e em Coaraci, na rua JJ Seabra, número 27. O telefone é 3241-2583. Olha, Alcifcred, rapidez e segurança para lhe servir. Veja aí. Atenção aposentados, pensionistas do INSS, servidores públicos e federais. Faça já o seu empréstimo na Alcifcred e ganhe um lindo brinde para você que já possui empréstimo. Alcifcred compra dívidas de todos os bancos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue agora para 0800 073 3212 ou vá a uma de nossas lojas mais perto da sua cidade. Alcifcred, rapidez e segurança para lhe servir. Lojas em Vitória da Conquista e Brumado. Já estamos de volta com o NBlogs. Obrigado a você pelo carinho da audiência. É você em todo o Nordeste brasileiro acompanhando a gente. Você pode inclusive mandar o seu e-mail para nós, hein? recordnewsonline.com.br Clica lá, fale com o Tom e mande para cá a sua opinião, sua sugestão. É importante o seu acompanhamento e a sua avaliação sobre este programa. Bom, eu recebo aqui Maria das Graças, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde da Itabuna e João Matheus, que é blogueiro, grande figura o Matheus. Matheus, Itabuna é uma situação complicada na saúde, né? Itabuna que perdeu esse comando único e deixou de ser essa referência que foi, né? Como é que você vê isso? Itabuna, até pouco tempo atrás, era referência na saúde no interior do estado, sobretudo na região sul e sudoeste. De uns 10 anos para cá, a cidade perdeu essa referência para a vitória da Conquista e até mesmo para a Teixeira de Freitas no extremo sul. Agora, como a presidente do conselho aqui, o que ela acha que houve para Itabuna perder essa referência? É um tema polêmico esse, né? Super. Super polêmico, a gente tem discutido isso várias vezes, em vários momentos, principalmente pela compreensão que as pessoas têm, às vezes, desse tema, comando único. Itabuna, no momento do comando único, ele tinha a gestão total dos recursos, tanto da alta complexidade quanto da atenção básica. Então, o recurso é todo gerido pelo município. E vamos resgatar um pouquinho, que vamos voltar a 2007, 2008, quando houve a falta de pagamento aos prestadores. Os prestadores deixaram de receber esse recurso. Mas o recurso veio do Ministério da Saúde. Qual o valor? O dinheiro veio. Qual o valor do recurso? Olha, o recurso da ordem de 9 milhões, 12 milhões, foi o recurso que veio para pagar prestadores, pagar laboratórios, pagar clínicos, pagar todo mundo. Então, esse recurso os prestadores não receberam. Resultado. Cadê esse recurso? Serão prestadores de que, exatamente? Olha, os hospitais, as clínicas, os laboratórios, clínicas de ortopedia, clínicas de visão, todos os prestadores, todas aquelas pessoas para atender a alta complexidade, as unidades, ficaram sem receber esse recurso. A partir daí, começa uma crise muito grande, e os prestadores, a gente resgata um pouquinho para saber que hoje, muitos prestadores, que os prestadores passam, é reflexo do que aconteceu em 2007, 2008. que eles tiveram que pedir empréstimo para poder cobrir suas despesas, porque, olha, vamos supor que Santa Casa, por exemplo, mais ou menos 3, 4 milhões ficou sem receber. Por baixo. Aí, um laboratório que sobrevive desse recurso do sistema único de saúde. O laboratório ficar sem receber um recurso de 100 mil, 200 mil, é muito. Então, essas unidades, prestadores de serviço, tiveram que tomar empréstimo. Começou essa crise. Hoje, o que os prestadores passam é reflexo do que aconteceu em 2007, 2008. A gente precisa colocar isso em todas as mesas de debate para as pessoas compreenderem que não é uma coisa que aconteceu nesse momento e esqueceu o que aconteceu no passado. E o Conselho conseguiu identificar para onde foi o dinheiro, foi desviado para outra passa, pagou a origem do dinheiro para onde foi? Nós temos várias auditorias, tanto do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que é do Ministério da Saúde, quanto da Auditoria do Estado da Bahia, que aponta essa ausência de pagamento. A gente só não consegue identificar para onde foi o dinheiro? É, o paradeiro desse recurso. A gente não consegue identificar, porque mais sumiu. Esse dinheiro não é R$ 10,00 que você tira e faltou. São R$ 9,00, R$ 12,00, Então foi uma contabilidade bem elaborada que não tem como nem rastrear esse dinheiro? Aí teria que ser realmente uma auditoria, teria que ser os órgãos de controle como Polícia Federal, Ministério Público, as auditorias conseguem chegar, o Conselho nós não temos uma capacidade técnica para estar avaliando uma situação dessa, estar avaliando essas contas e ter um resultado. Você vê a situação que chegou naquela época em 2008, que o atual secretário de saúde de Itabuna era fazer a parte do Conselho Estadual. Ele votou a favor para a plena saída do município. Verdade. Então ele fica até sem discurso hoje. Agora a gente está falando de dinheiro do governo federal. Está falando de recursos, valores altíssimos do governo federal e que ninguém investiga. Pois é, Tom. E aí, assim, mesmo essa gestão, a atual gestão, que pegou, realmente essa gestão atual, ela pegou essa situação, pegou essa situação complicada, porque já entrou a gestão sem esse comando. E, assim, não há uma auditoria interna, não há, assim, nada que identifique que a atual gestão averigou esse sumiço. O Conselho Municipal de Saúde, ele chegou a provocar o Ministério Público Federal com relação a... Nós provocamos, sim. Nós temos documentos. Até o momento, nós não recebemos um retorno. Mas, assim, a nível do Ministério Público Estadual, os promotores, tem, todo momento, estado em contato com o Conselho. Sempre que nós procuramos, principalmente a doutora Tiara, que é a pessoa que ficou representando o doutor Cordoaldo, toda vez que nós conversamos sobre esse assunto, a gente pontua isso. E os documentos que nós mandamos em todos os momentos para CGU, TCU, a gente aponta isso, que o município perdeu o comando único por conta da falta de pagamento aos prestadores. Você tem ideia do montante desviado? Não, Tom. A gente seria, seria uma, seria errado o Conselho colocar agora que tem ideia do montante total. Só se nós pegarmos o que foi repassado em 2008 para o, 2007, para o cofre, os cofres do município referente a pagamento de alta complexidade, foi todo esse recurso que desapareceu. Ô Maria, agora você acha que a CESAB só retorna à plena quando identificar o destino desse dinheiro? Veja bem, aí há uma discussão. Para vir o comando único tem que passar pelo Conselho. Realmente, a discussão passa primeiro pelo Conselho de Saúde do município. A gente tem discutido tranquilamente isso, a gente tem tido muita cautela em discutir, principalmente, porque a gente precisa envolver a sociedade. O Conselho não pode tomar decisão sozinho, o Conselho precisa envolver a sociedade, precisa envolver os prejudicados nesse processo também, que foram os prestadores, automaticamente, os prestadores ao estarem prejudicados naquele momento com a falta desse recurso, também deixaram de prestar atendimento e aí acabou prejudicando também a população que não teve acesso a um exame mínimo, um exame de patologia, de urina, por exemplo. Não teve acesso. Então, os prestadores sem receber pararam de atender. Naquele momento, o Conselho participou do processo de desabilitação, participou, junto com a CIB, com o COSEMES, e houve a decisão geral de perda do comando único, mesmo porque, naquele momento, Itabuna já estava numa situação de acúmulo de dívida com prestadores. Então, estava acumulando mais. Então, é preciso organizar o processo. Organiza o processo, retorna o comando único, mesmo porque o Conselho defende que o comando tem que estar na mão do município, desde quando o município tem a condição de gerir esses recursos. Então, gerir esses recursos e ter política séria para a população, apresentar... A população precisa acreditar que esse recurso vindo, o município vai estar realmente disponibilizando para atendimento geral. E aí, assim, a gente tem uns pontos a fazer. A gente faz isso dentro da reunião do Conselho. A revogação da Lei 2114, que foi a lei que tirou da Secretaria de Saúde. Se vocês pegarem a Lei 2114, no que trata da Secretaria de Saúde, ela está bem clara, que compete com o Secretário de Saúde fiscalizar a execução da política de saúde. Quando, na realidade, para a determinação nacional, determinação federal, o Secretário de Saúde é executor da política. Ele é ordenador de despesas. Há um decreto assinado pelo prefeito que retorna toda a estrutura, o fundo de saúde e tudo, mas é um decreto, a lei permanece ativa. Então, um decreto, eu não sou advogada, não sou da área de direito, mas um decreto não sobrepõe uma lei. A lei é maior. Então, assim, tem a questão da atenção básica, a atenção básica de Itabuna, ela está totalmente precária, não está atendendo as demandas necessárias. A atenção básica de Itabuna, ela finge que acontece, porque não acontece, porque a população sabe disso. E o reflexo disso acaba lotando os hospitais. Lotando os hospitais, porque aí o reflexo é isso, porque se tivéssemos uma atenção básica funcionando, o que é que acontece? Os hospitais não estariam, porque se você atende na ponta, se você só manda para a unidade de alta complexidade, para os hospitais, no caso, aqueles pacientes que realmente necessitam, você não enche os hospitais. Agora, diante de todo esse reflexo, esse raio-x que você fez aí da saúde, quais são as possibilidades desse comando único voltar para Itabuna? Ao município, apresentações concretas na área de atenção básica. Aqui está só... Você acha que isso pode acontecer? Se houver... De 0 a 10. Olha... Ficou difícil? De 0 a 10. Eu acho que... Eu vou colocar sem pontuação o município, nesse momento, ainda não está preparado para ter o retorno desse comando único. Bom, então, não existe a menor possibilidade, pelo menos por enquanto, de voltar a esse comando único. No momento que o município apresenta ações concretas, ele precisa de apresentações concretas, e aí a gente... E essas ações concretas, logicamente, que também estão relacionadas a 2007, 2008... Passa pela atenção básica, não é, Tonho? E aí passa pela reportagem de ontem dos CAPES, passa pelo atendimento em geral, as ações em geral. Quando você mostra... Não foi o conselho que apresentou, o conselho apresentou no passado a situação do CAPES, mas foi a imprensa que foi lá, um usuário apresentando, mostrando a situação. Então, você tem nos CAPES um reflexo da saúde de Itabuna, você tem nas filas, a partir de 4 da manhã, nas unidades de saúde, um reflexo da saúde de Itabuna, você tem nos hospitais, a população indo para tratar de uma dor de cabeça, de uma hipertensão, você tem um reflexo da saúde de Itabuna. Que poderia ser atendida na atenção básica, né? Poderia ser atendida na atenção básica. No próprio bairro. Isso. Bom, outro problema essa semana é com relação ao sistema aí. Parece que o sistema caiu nos postos da atenção básica e as pessoas não estão conseguindo fazer marcação. Não estão conseguindo a regulamentação daqui, acessar a regulamentação da CESAB. Então, de que seria a culpa aí? O servidor da CESAB, segundo a assessoria da prefeitura. A regulação passou por um processo de organização a nível do município. Roberta, que é a atual diretora de planejamento, ela conseguiu dar um salto na regulação, a nível de organização. Mas, assim, eu acho que foi essa mudança da secretaria. Eu não sei. A gente não... Não, nós vamos estar... Foi na quinta passada, né? Isso. Foi essa mudança da secretaria que acabou causando essa situação. Porque realmente teve que mudar. E a população está sendo limitada por conta disso, né? Porque, assim, a regulação é uma unidade, é uma área estratégica da Secretaria de Saúde. Ela está esse contato com a CESAB, para agendamento, e a população precisa. Para você ter uma ideia, no dia da... E nós falamos isso no conselho, no dia que houve a mudança, teve um paciente, ele é um conselheiro, ele precisou de atendimento em uma rede aqui de hospital ortopédico. foi e não pôde ser atendido, precisava do cartão do SUS. Ele foi para a central de regulação, estava em mudança, estava mudando. Então, ele não pôde ter acesso ao cartão do SUS. Resultado final, esse conselheiro voltou para casa com um problema, ele teve uma torção no pé, então voltou para casa. Nós colocamos isso no conselho. Não poderia jamais ter fechado tudo na regulação, porque, assim como essa pessoa, esse conselheiro ficou sem atendimento, várias outras pessoas ficaram sem atendimento nesse dia, sem acesso ao cartão SUS. Então, é um problema, acho que tudo tem que ser planejado, Matheus. Outra situação também complicada é o hospital de base, né? Base, é isso aí. Como é que fica aquilo ali? Situação muito delicada e o governo faz um discurso para tentar ludibriar a população. Diz que são os outros municípios que acabam deixando um déficit no hospital, mas todo procedimento no hospital é pago pelo SUS. Pois é. A culpa está exatamente dos municípios pactuados, são mais de 120, 121 municípios? Mas todo procedimento que faz lá, que injeção a perna até fazer uma cirurgia, o SUS paga. Perfeito, ele cobre. Isso, é assim, essa é a pactuação, então, não pode se culpar os municípios. O município pactuou com o município de Itabuna, o município, o município recebe o do recurso, do seu recurso, ele recebe para prestar o atendimento, ele pactuou. O município de Itabuna pactuou, ele é o município polo, ele é o município que foi referência, o município que os municípios que circunvizinhos, esses municípios confiaram em Itabuna de um momento, acreditaram que Itabuna tem porto suficiente e tem, ele tem capacidade de estar atendendo essa população. Agora, assim, é preciso saber que 80% desse recurso que vem, isso foi colocado pelo Andrés Alonso, 80% é dos municípios pactuados, não é só de Itabuna. Itabuna não perdeu a regulação do seu município. Então, assim, o hospital de base é um problema sério. E eu acho... Qual seria a solução ali? Olha, eu acho... A gente sempre paga para ver. Muda-se gestor do hospital de base, a gente está sempre acreditando que vai mudar. Mas, assim, é o quarto agora, né? A solução, na minha opinião, é profissionalizar a gestão, deixar o lado político. Agora mesmo, a irmã de um deputado assumiu a gestão lá, a direção, sendo que ela já foi secretária de saúde no interior e foi demitida por incompetência. Pois é, agora, sendo me falo de memória, em 2007, acho que era benigno que era a diretora ali, e já informava o Estado de uma situação precária que o hospital já passava na época. E de que o hospital, naquela época, precisaria de 2 milhões de reais, naquela época, para poder tocar toda aquela situação ali que o hospital vive hoje. Isso, sendo me falo em memória, em 2007. Quer dizer, o problema já existia lá atrás, né? 2004, perdão, são 11 anos o hospital de base, né? 11 anos, 2004, 2004. Não, o hospital é de 2001. O hospital foi 11 anos o hospital de base, não? São 11 anos o hospital de base. Foi em 2004, uma denúncia. Então, lá atrás, nós já tínhamos um problema seríssimo dentro do próprio hospital que precisaria desses valores para poder gerir. Hoje, o hospital recebe um pouco mais de um milhão de reais. E aí, Maria? É, eu acho assim, sempre se coloca a questão do recurso em relação ao hospital de base. Agora, o que a gente precisa entender ali em relação àquilo? Aquela unidade é uma unidade excelente. Todas as pessoas que vêm aqui, sabe, é uma unidade em espaço, em tudo. Eu acho que é o que o Matheus coloca. Eu acho que é preciso haver capacidade técnica suficiente para gerar o hospital e fazer um levantamento, Tô. Então, seria estadualização mesmo? Onde é que está dito? Devolver o Estado? Não, eu acho assim, então, eu acho que tem que um planejamento sério. Onde é que está dito que é 2 milhões e meio, que é 3 milhões, que é 4 milhões, que é 5 milhões? Eu acho que tem que dizer, colocar mesmo, fazer um levantamento geral. O que é que o hospital precisa de fato agora? Está faltando, então, transparência na sua avaliação? Eu acho que precisa sim. Nunca, o hospital de base nunca prestou contas ao Conselho. Então, o Conselho não sabe. A gente recebe um relatório de gastos, recebeu e gastou. Mas a gente não tem uma prestação de contas para saber, primeiro, a quantidade de profissionais, de funcionários ali. É o necessário, é o suficiente? Existem cargos ali. É necessário determinados cargos dentro do hospital de base? Para você ter uma ideia, a não ser que, e eu peço desculpa se eu estiver errado, e aí a gente olha na lei, o que nós temos em mão do Conselho, é a lei da fase, não existe o cargo de diretor administrativo no hospital de base. É diretor-presidente e diretor financeiro. Criou um cargo para botar para o hospital de base. Todos os cargos são necessários. E se peneirar, se botar realmente, de fato, aqueles que precisarem realmente estar lá dentro, é preciso tirar o hospital de base dessa mão, desse caráter político, para estar, olha, porque fulano de tal é político, vamos conseguir, vamos colocar. Não pode, Tom, aquilo é uma unidade, precisa tratar com seriedade. Os trabalhadores estão sofrendo porque quem está colocando aquele hospital para funcionar mesmo são os trabalhadores que estão ali dentro. São os trabalhadores. São os técnicos enfermários, os enfermeiros, os profissionais que estão lá dentro que conseguem dar um atendimento de qualidade. Seria um grande cabide de emprego quando você fala de alguns cargos que são inexistentes? É, o hospital de base se tornou, na realidade, um cabide de emprego. Ele precisa tirar essa casa de cabide de emprego. A partir do momento que a gestão pegar, e outra coisa, a direção do hospital de base precisa ter autonomia. É uma fundação. É uma fundação. ela precisa ter autonomia para funcionar. Eu acho que, no momento, eu acho que a gestão municipal, o executivo do município, ele precisa deixar o hospital de base caminhar com suas próprias pernas, a gestão do hospital trabalhar, entendeu? E parar de sim. Olha, vamos indicar. E colocar pessoas ali, pessoas técnicas, pessoas que sejam capazes realmente de gerir um hospital. Não pode pensar. Ali não é a minha casa, que eu simplesmente acordo pela manhã e já sei o que eu vou fazer. Ali é uma unidade hospitalar, ali trabalha com vidas. Tem que colocar ali pessoas que realmente têm a condição de gerir um hospital. A gente fala do hospital de base, Matheus, mas a gente lembra também da Esther Gomes, que vem passando também por uma certa dificuldade, segundo o ex-diretor, o Leopoldo, que deixou claro também as dificuldades que a maternidade vem passando. É um problema, um atrás do outro. É, Esther Gomes também ameaça de fechamento daquele hospital no centro da cidade, que é o hospital infantil. Cara, essa tem uma história bonita, aquela maternidade, tem uma história bonita. um certo deputado, segundo ele mesmo, conta, né, de que ao chegar de Brasília, na sua residência, encontrou naquela época uma senhora que estava prestes a dar luz na porta da sua casa. e ela teria procurado a sua residência justamente porque não havia um local adequado, dentro das condições dela, melhor dizendo assim, só o Manuel Novaes na época, e ela não teria condições de ir para aquela unidade hospitalar. Então foi para a casa desse parlamentar e ele se sensibilizou com essa situação e daí surgiu posteriormente a maternidade de mãe pobre. Uma história muito bonita, muito bonita, contada pelo próprio deputado, isso não consta em nenhum livro, essa é a história do próprio deputado na época, mas a verdade é que ajudou e ajuda muitas mães carentes e mães pobres. E quando a gente recebe um relato desse que está prestes a fechar as portas, dói na alma isso, Matheus. Realmente, a situação em Itabuna da saúde pública está delicada, porque falta profissionalismo na gestão. Em três anos de mandato do prefeito, já tem dois secretários de saúde, está no segundo secretário, porque o primeiro foi exonerado, agora vem um teoricamente gestor, que ele não é da área de saúde, mas é gestor, veio de Teixeira, e já está, ele falou que em 90 dias daria solução no problema da saúde. Já superou esse tempo e até agora não... nenhuma solução. Nenhuma solução. Parece brincadeira. Então, gente, analisando tudo isso, ver se vocês concordam comigo. Então, a questão é gestão. É, Maria? É, eu acho que a primeira situação aqui desse caos na saúde passa pela gestão. O problema é de gestão, e eu acho que é preciso, ainda há tempo, Tom, ainda há tempo, eu acho que dá para fazer uma reflexão, eu acho que dá para refletir um pouquinho, e o gestor municipal, eu coloco aqui, olhar com carinho para essa população, essa população que eu elegeu, essa população que acreditou que seria diferente, e chamar essa população a participar, construir uma política de saúde com a participação da população. E aí, nós temos aí a quinta conferência municipal de saúde, que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12. Nós vamos ter representantes do Ministério da Saúde... É, até aqui, você deu até o convite aqui, né? Você é um dos convidados especiais nossos. Ah, eu estarei sim. Todos usam o SUS, SUS da Secretaria Social, Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro. Pois é, então, acho que fazer... Dia 10, né? Isso, 10, 11 e 12, no ICI. Então, nós vamos ter representantes do Ministério da Saúde, o próprio secretário de saúde do Estado já confirmou a presença, a Secretaria Municipal de Saúde que vai estar presente, o prefeito do município vai estar presente, e, principalmente, toda a população. A população em geral. Essa população que vai estar discutindo essa política. E essa população, o espaço, Matheus, para o gestor mostrar que quer mudar alguma coisa. eu acho que não cabe mais culpar profissionais de saúde, culpar a população, culpar a divergência política partidária pelo caso de estar na saúde de Itabuna. Não cabe mais culpar ninguém. Eu acho que precisa mesmo de atitudes sérias, de atitudes mais... de mais proposição nessa saúde, mais ação concreta. No momento que a população perceber que existe o primeiro passo para uma saúde de fato, que respeite a população, respeite a necessidade da população, tenha certeza, Tom, que nem o Conselho, nem a população do município vai abrir a boca para dizer que está nada errado. Mas, quando tiver da forma que está, o desrespeito ao cidadão, o desrespeito ao usuário do sistema, nós vamos continuar dizendo que está errado sim, vamos continuar denunciando. Porque esse é um papel do Conselho. A gente propõe. Se a proposição do Conselho não é acatada, então a gente parte para outras instâncias e vai ter que fazer denúncia realmente. Pois é. Pelo visto, telespectador, aqui a nível de Itabuna, nós não temos nada a comemorar no Dia Nacional da Saúde, diante de todo esse caos que nós estamos acompanhando. Muito obrigado pela vida de... Sua vida aqui, Maria das Graças, a vida de Matheus. Mas, claro, a gente pede aí o destaque do blog Políticos do Sul da Bahia, que é um dos blogs bastante acessados, né? Qual o destaque dessa semana? O destaque da semana foi que o Ministério Público está investigando supostas irregularidades na Prefeitura de Arataca. E, com isso, o prefeito corre o risco de ser caçado. Mas o curioso é que, em janeiro, o prefeito foi caçado. E esse é o vício. O vício atual agora é o vício. Também poderá ser caçado. Maria, obrigado mais uma vez. Tudo de bom? Nós que agradecemos e convidamos, Tom, toda a imprensa, convidamos a TV Cabralha, que tenha sido parceira do Conselho de Saúde ainda há alguns anos, convidar toda a população. É um espaço que é nosso, é um espaço aberto à participação de todos. Todos que chegarem lá no ICEI, no dia 10, 11 e 12, vão ter voz. O ICEI ficaria ao lado do Ciomf. Então, nós contamos com a participação de todos os movimentos organizados da sociedade. precisa ir lá e precisa fazer valer o seu direito. O direito a uma saúde pública de qualidade. Muito obrigado mais uma vez. O NBlog de hoje fica por aqui. Acesse o nosso site, recordnewsonline.com.br e fique por dentro da nossa programação. Para você, uma boa noite, um ótimo final de semana. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Música